Onda 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 Somente Onda Neda Onda 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 Neda Não é possível Você Está assim Assim Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai querer Se andar Onda 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 Não, 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 não é possível Você está assim Você que sempre foi, não me diga quem não foi Não vai querer se zangar Onda, 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 foi somente onda Onda, onda, foi somente onda Onda, onda, onda Onda, onda, onda Não, 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 não Onda, 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 foi somente onda, onda, foi somente onda. Onda, 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 dela. Não, não é possível você ficar assim, não é possível. Você é que sempre foi, não me diga que não foi, não, não, não é o que você está. Ainda não. Onda, tela, onda, 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 tela. É possível você estará sim, não diga, você que sempre foi, não me diga que não foi, não vai querer se zangar. Onda, onda, onda. Onda, 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 tela, onda. Onda, onda, onda. Onda, onda, onda. Tchau, tchau.